Sou sua filha, sua filha. A revelação pode ser forte demais. Parece que o Alessandro tá nas últimas. Outras vezes já esteve muito grave e se recuperou. Maricruz quer aproveitar cada minuto ao lado do pai. Daqui a pouco... Eu demorei tanto pra te encontrar. A emoção... Que destino mais cruel. Te encontrar, para em seguida te perder. Coração Indomável.